Então seria ruim, não estaria nada bem, que bom que você chegou E tudo aconteceu, muito mais forte que eu Exemplo de mulher que sabe o que faz Não vive a ilusão de se dizer não, não tem minha opinião Sabe pra onde vai e de onde vem, está contente com o que tem Adoro o mar e costumo acordar de manhã Passar o café e deixa sinais no ar com o olhar e de mim Faz o que quer, sem querer ou por querer Me escolheu e nem esteudo é tão bom Nem deve ser, eu tive que aprender A manter os pés no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me escolheu e nem tudo é tão bom Nem deve ser Eu tive que aprender A manter os pés no chão